E do Giro Nacional vamos direto para o nosso campeonato que teve mais uma rodada dupla ali ontem, né, na Arena Pantanal. No primeiro jogo o Clube Esportivo Operário voltou a jogar mal, foi dominado pelo Sinop, mas um gol no último minuto da partida, já ali nos acréscimos, salvou o time de Varzegrande. O único gol da partida saiu nesta bola parada, cobrança de falta, o zagueirão aparece livre de marcação, Júlio César de cabeça. O gol da vitória do chicote, placar final, Operário, um Sinop, zero na Arena Pantanal.